Lililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil Rainha da selva, achei um leão nino e fui dar uma desperta Ele chegou bem devagar, mas eu sou predadora E vou te pegar, 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 cuidado que eu sou má Vou te pegar, vou te pegar, cuidado que eu sou má Ele diz que vai caçar e eu tô risada à toa, que que caça é nóis As menina é predadora, estilo selvagem, felina de ser Ficou de queixo caída, presa pode ser você Sou predadora, o de peixe eu vou pegar Sou predadora, vem aquário me afogar Sou predadora, libriano, vim se chega Eu sou felina e tu vai virar minha presa Sou predadora, Capricórnio, eu já falei, já falei Então vem aí, pode vir de cada vez Iaê, DG, iaê, batidão estrom E aêê